E aí galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira, sou aqui da Dua Imagem. O vídeo de hoje é o envelopamento de um retrovisor Honda City, o material que eu vou usar é o da Autac, o Black Piano. Eu vou estar acelerando o vídeo, mas você vai acompanhar certinho aí todo o processo, o passo a passo da aplicação. Se você tem dúvida nesse tipo de aplicação, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico certinho o passo a passo, detalhado, como aplicar adesivo em retrovisor sem emenda. Então, depois de assistir esse vídeo, você vai lá e assiste e não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, caso tiver alguma dúvida. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e acione o sininho, beleza? Segue o vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí